A gente vai conferir como foi o último dia do Fast Cine Amazônia aqui em Porto Velho. Ele só não tem muita exigência, tem que ver os dragãozinhos que ele pega lá na barra. Durante todo o festival foram exibidos 35 filmes nacionais e internacionais entre convidados do Brasil e país vizinho. Na noite de encerramento, o público conferiu a mostra do filme Pistolino e Pizitoia em A Invenção, do cineasta portovelense Jair Rangel. Depois foi a exibição de Amores Passageiros, filme de Osmar Prado, onde interpreta um necrófilo. O curta recebeu o prêmio de melhor filme estrangeiro. Cinco profissionais especializados fizeram parte do júri. Eles escolheram os prêmios de melhor filme ou vídeo, animação, ficção, melhor experimental, roteiro, montagem, trilha sonora, de melhor reportagem ambiental rondoniense e melhor reportagem ambiental nacional, entre outros. O momento mais esperado da noite foi a entrega do troféu Mapinguari para o ator Osmar Prado.